E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivelSuloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RivelSuloHD, bora lá reagir as batalhas em rapazadinha, bora, 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 bora. Porque hoje eu vou ter que mostrar que essa cobra do seu lado vai beber o veneno, só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando, deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando, demorou, desse jeito que você fica, sabe que os moleque é zica, porque enquanto vocês vem rimando, o dobro os moleque já chega e fica frio frio. Então fica quieto mano, cala a boca, por isso o memoji você tapa a boca, vou mostrando como sua voz da rouca, e vou mandando como mostro rima louca, cê tá fudido aí meu parceiro, cê falou de cobra, eu deslato o laço, na verdade eu sou sucuri, não batuco o veneno eu mato com abraço. Mata veneno, mata com abraço, não, cê faz diferente, cê não é inteligente, responde a rima do próprio cabaço, mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso, mano, é batalha de dupla, não tem desculpa, não rima com ele, cê rima com logo. Cê é um insignificante, por isso que eu vou responder o gordão, mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção. Aê parceiro, cê na maldade, faço freestyle, olha só na batida, eu te admiro apanhando ou ganhando, rapaz, já admiro pro resto da vida. Isso menor, pode carregar o cara que eu vi, que ele tá te pedindo desculpa, já vi que cê não mata com veneno, cê abraça, mas tá matando sua dupla. E é por isso que você vai perder pra mim, e esse é o R.A.P., claro que você admira, cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você. E eu te mato, mano, tá na mente, eu vou mostrando como você é prepotente, você disse que eu afundei minha dupla, olha só que engraçado, o peso tá equivalente. Tá entendendo, irmão? Como que eu faço aí, parceiro, na levada? Cala a boca, meu irmão, como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão, aí não sei, eu mando nada. Vai tomar no cu ou arrombado, manda uma rima direita e improvisada, porque você só tem suporte fracassado. Você falou que aqui o peso tá equivalente, eu tenho vários títulos que você não tem, mano, a gente joga em categoria diferente. Eu acabo com essa festa, lindo, suas rimas que nós detestam, você se pergunta no meu mano, deve estar pensando que tipo de batalha é essa. Forra, onde todo mundo é amigo, onde meu mano eu não intrigo, aí você não consegue arrancar um grito, sem presença e drop, ou flowzinho, eu não consigo. Que que você tá falando, véi? Cê sabe muito bem que eu não sou disso, quando chego na batalha, mostro que cê se abacalha, eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso. O que cê tá falando, meu irmão, aí, agora na batalha, eu rimo assim, aí meu parceiro, eu só mando suporte, como se eu me inspiro em você e você se insira em mim. Que batalha é essa que geral se conhece, todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios, essa é a batalha clandestina da norte, no modelo das antigas que você nunca viu. Entendeu, sou parceiro. Yeah, 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 aham. Pra quinta da primeira cê devia saber, que rimando contupado não tem como vencer. É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro, pra eles tentarem defender você. Só que uma coisa cê não entendeu, e agora eu vou dizer pra você. Só que você sabe que é a cara de São Paulo e a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto, não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo, faço no freestyle e minha rima é verdadeira. Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia. Se meu bonde tá, eu escarrilho, você inteiro. Caralho, parceiro, você tá bruxo, tá Ronaldinho, não tá gaúcho, assoprei o cartucho. Pra ver se você começar aqui a destravar, sem maldade mano lá que já se acostuma. Esse daqui é uma gloquinha ferrada e o outro nem precisa falar, nenhuma porra nenhuma. Nossa, olha só, mas que engraçado. Cê acha que cê faz o flow no improvisado. Mas eu vou mostrar como que eu deixo meu legado. E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conhecia esse estilo. É meu parceiro, eu não rebaixo meu nível. Eu não conhecia esse estilo, mas eu desopilo. E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, eu ganhando pro prado que tava lá. Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar. Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar. Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado? É desse jeito que funciona. Tá ligado que minha rima é bem-vinda. Cara de São Paulo era aí em 2022, em 2024. Eu sou a cara do Corinthians. Cê é a cara do Corinthians, então tá tranquilo. Você tá ligado, seu cuzão. Só que hoje você vai ser rebaixado. Porque o menor tá no campeonato e nessa seleção. Tá tranquilo, você pode ser até a cara do Corinthians. Você que sabe, a rima é linda. Porque cê é a cara do Corinthians. Eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa. O inteligente bate no que é brigadeiro. Entende, meu mano? Que mano, eu sou verdadeiro. Brano Zimano agora sabe que eu tenho um escudo. Mas eu quero que se foda o escudeiro. Porque eu brinco tipo brincalhão, faço na sessão. Tipo o olho, vi, eu tinha vago com o isqueiro. Ué, na verdade vai perder por menos. Porque você não treina o tanto que eu treino. Eu, Rafael. Mas não é cruel. Sabe que eu já vi minha diferença. Inteligente e o otário. Da tacaruga que mata destruidor. E daqui é pisoteada pelo Mário. Tá? Você não joga agora o impacto. Como se eu fosse até um cacto. É um impacto, dragão. Sou um cacto. Não. Eu faço aqui e saio intacto. Sim. Porque eu faço o fim. Nessa sessão. Cê vai perder pra mim. Essa é a canção. Porque a inteligente ganhou de você igual Beck Finin. Então fica com a cara de bravão. Vai deixar, pai. Vai deixar. Vai deixar. Yeah. 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 Vem assim, vem assim, vem. Vem assim, três. Vem. Dois. Um. Viva. Fico com a cara de bravão. Memo, porque eu sou bravão. Memo, cuzão. Toco seu coração. Que ele é minha cara de bravão. Do que a sua vai pro chão. Hoje vai acontecer isso, Memo. É por isso que a verdade arde. Ele gosta de falar da porra da minha raiva. Mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde. Por que? Sabe. Posso. Represento a minha cidade. Posso. Como alguns antepassados. Isso. É. A imagem. É por isso que cê fala que eu tenho raivinha. Tô na linha. Por isso cê sabe que essa é a verdade. Você é tão burro. Que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem. Isso é tão fácil. Tão fácil. Que você apoia isso faz tempo. Trenos. Você sabe que você é meu enterro freguês. E cê só ganha quando eu deixo isso há muito tempo. E é por isso que eu explico as ideias. Por que? Sabe. Que cê se fudeu. Realmente eu sou o secundário do Leonardo. Porque depois dele quem ganhou mais título fui eu. É o que? É verdade. Sua farra não é quente. Mas é impossível eu não dizer que isso tá bom. Eu faço história sonora. Você só faz som. Eu peguei nosso sonho. Bapei a guia. E mostrei lá pro Rafa Moreira. Sabe o que que ele me disse? Não faz o suprou. Você tá acabando com a sua carreira. Eu já tô no momento. Vai perder para o Blackout que meu filho. E cê sabe que não tem isso, velho. Ele falou da carreira. Então tu espera o momento. De carreira eu tava acabando. Aquela que já tinha se encerrado faz tempo. Não. Porque cê não tá bonito. A minha carreira ela não se encerra. Vou encerrar a carreira. Eu renovo o ciclo. Entendeu qual que é a fita, meu parça? O teu Blackout não improvisa. Eu tô renovando o meu ciclo. De melhor da noite pra uma lenda viva. Eu vou te explicar essa barro que me fez chorar. Não foi a morte do Mufasa. Porque sem falar que é de ciclo. Eu já tô numa batida. Você é nato. Vive, morre. Tô se plantando. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo da vida. Só se você não tá vencendo e se cabulando. O brevado de sumir no palco. E pentei tu mas que é sempre um ciclo vicioso. Digo que é a fita, meu parceiro. Porque eu vou te matar. Já é a morte do Mufasa. É Rei Leão. Eu sou o Simba. E é tudo que o rap pode tocar. Tudo que o rap pode tocar. Você sabe que agora eu vou improvisar. Só que o Blackout é o homem da sombra. Então a sombra você não pode alcançar. Ele falou que ele é o Rei Leão. Você já sabe que agora não finge. Eu sou leão. Eu sou grande Mufasa. Você é filhote. Você é só o Simba. Caralho. O cara é que é o Simba. É uma rima atrás. Eu posso ser o Simba. Ele é o refri. Porque ele tá sem gás. Matar-se o Mavi, Blackout. Isso é pior do que eu. Mas você é meu amigo. Quando o Rei Leão tá batizado. Lança a música com ele. Lança a música com ele. Você já sabe que eu tô no momento. Quando você tá limado. Se não tá lento aqui é 100%. Mas sabe por que eu já faço minha rima. Eu vou no Blackout e desliza no piso. Eu sou o Rei Leão. Eu sou preto. Eu sou uma capa muito foda. Eu sou o Rafiki, pô. Você fica no Releito. FL voltou lá da Zona Leste. Pra mostrar que o neguinho hoje vai tomar no centro. Não adianta, pai. Sabe que agora sua casa cai. FL é só bye-bye. Quando eu volto a espada é afiada. Tipo um corte de samurai. Então para. Fez um pouco, pai. Você sabe que FL já manda no fim. Vai a análise, vem muito antes. É por isso que eu tô primeiro com você de mogi. Então pera um pouco. Você fica louco. Você sabe que agora você já se convém. Ganhou todas as batalhas. Da hora cê deu falha. Anota no currículo e volto no ano que vem. Entendeu, caralho? Desse jeito que eu faço. Quando eu volto eu não deixo os pedaços. Você sabe que FL fica escasso. Eu amasso você como fosse meu maço. Eu queimo fácil. Pijo na pintuca. O FL aqui não carrega truca. Já era, cuzão. Se quiser me ganhar, chama uma dupla. A dupla é eu e minha vontade. E de verdade. Hoje que eu te mato e você conhece quem que é o melhor rapper da cidade. E de verdade, mano. Agora você disse. Pra eu pegar o currículo, eu sou o antagonista. Porque isso aqui é regional, é coisa séria. Se não tem currículo, então não venha pra entrevista. Você tá entendendo? Não tava preparado? Por isso que agora você perdeu pro Mauro Henrique. E cara preparado, o cara descansado. Que nem pegou a porra da virada desse beat. Tá sumindo da Zil, tá sumindo da Norte. Toma soco no pote, olha que coisa louca. Hoje em dia o Basque é o maior campeão da Norte. Você tá sumindo. Quem que é o Taira dessa porra? Para aí, Brasil. Você é o arrombado. Sem maldade, mano. Eu destruo na cidade. Vou até risada. Não tenho medo de deboche. E muito menos de agressividade. Porque pra mim você não falou nada. Só gritaria e muita palhaçada. Só a única forma de me afetar não é com palavra. É só cuspindo na minha cara. É aquilo que o meu ídolo não ganhou. Por isso você tava na sua casa descansar. E estudando como ele podia me ganhar. Fico não tem como e resolveu voltar. Só que você só voltou pra poder apanhar. Eu sou filho de Ogum. Você aprendeu, rapaz. Aquele que me observa nunca pode me tocar. Você é filho de Ogum. Beleza, xará. Seu filho de Ogum. A justiça vai parar. Você entendeu? Continua jogando. É fiel. Sempre é mais insano. O Taira dessa porra. Esse MC. Que ganhou fama e não foi mais famosim. Que ganhou fama e não foi mais famosim. Lá que eu ganhei a seletiva da NMC. Por isso que agora. Você é o paga pau. Você sumiu pra Goianás. E eu fui pro nacional. Perdeu na primeira fase. E é por isso que você errou nela nessa base. Você me entendeu? Nessa quebrada. Eu sumi pra Goianás. Eu dei uma cia da levada. No regional eu vi você participar. Realmente é que ele tive rima lá. Você enfrentou o basque. E você sumiu o rapá. Ele te humilhou e você falou de rima. Goal, 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 goal. Rima de 3, 2, 1, rima. Ô parceiro. Você quer mesmo arrumar treta. Sem maldade. Pra missão. Sem buceta. Então guarda suas folhas na gaveta. Pra batir que a direita já tá seca. Mas o que que tem a ver? Na verdade eu já ganhei FLP. Isso aqui é por você aprender, meu bem. Que sua barra de merda não bota medo em mais ninguém. Que sua barra de merda não bota mais asa. Trago a rima de sempre em brasa. Só que a resposta hoje vai muito bem. Respeito que você tá na sua casa. Pra você ver eu sem decorada. Na verdade é isso essa trecho. Sua do seu time é um prazo. Que tomou uma força abandonou vocês. E nós também. Não precisa se evitar. Não precisa se ouvir. Mas de qualquer forma eu vi demonstrar. Todo meu trabalho de MC. Por isso que esse cara é um cuzão. Deixa fácil, né? Simprovisado. Que hoje eu vou usar na minha corada. Mas o branco tá já no meu lado. De novo esse papo. De novo eu respondo. Isso é batalho ou arrombado. Ô rapaziada. Pode trazer o cachorro pra mim. Não, não, não. Pode ficar esse. Eu enterro sozinho. Que coisa chata. Você é um atalho. Que fala do prado. Você é um arrombado. O prado lá ganhou. E foi sujeito homem. Quem apanhou e abandonou o time foi o Johnny. O Jhonny perdendo roubada no 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 O que você fez o Jhonny perdendo roubada no 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 O Jhonny perdendo roubada no